Olá galera, sou alguém que está sendo a Zona P e estamos aqui para o review 363 de Hunter x Hunter Infelizmente não deu para fazer o review do capítulo 362 eu expliquei porque num vídeo de informação mas vamos lá vou dar minhas considerações sobre esse capítulo anterior porém antes disso vai na descrição se você ainda não leu o mangá ou se você não sabe por onde é o mangá os nossos parceiros a Comic Space eles fornecem a tradução você pode ir lá, você pode ler e não vamos perder mais tempo para a gente ficar atualizado em dias com o Hunter x Hunter aqui no canal Bom galera, antes de começar o 363 eu gostaria de fazer menções ao 362 na qual eu não falei aqui uma dessas menções é que a minha bestandem preferida eu adorei todas né mas a minha bestandem preferida foi a do terceiro príncipe achei muito foda aquela roda desenhada acho que tem uma pegada religiosa ali e pela fisionomia do cara se eu lembrar um pouco assim o Oriente sei lá eu acredito que talvez essa bestandem tem alguma habilidade recorrente ao Budismo quem sabe o Rokudo seis caminhos do Budismo alguma referência ao Sansara tem até umas cruzes nela que completam a temática de religião e outra coisa é sobre o perigo do quarto príncipe aprender o Nem eu apostava que ele já saberia mas eu errei porém acertei porque eu imaginei que o Benjamin e ele eram os únicos que tinham o Nem embora ele não tenha tá aí o perigo dele aprender o Nem e cá entre nós aquela estratégia de desenvolver uma habilidade inútil pra ele não vai funcionar porque se vocês analisarem pela personalidade do quarto príncipe esse carismático independente provavelmente o cara está na categoria de especialização de acordo com o teste Nem o truque do Rissoka pra avaliar o Nem da pessoa pela personalidade tem um vídeo assim no canal vocês podem conferir podem olhar até o tipo Nem de vocês então vamos lá uma vez feitas as considerações vamos pro review nesse capítulo começamos com o terceiro príncipe analisando os seguranças de Wobble mortos ele analisa que as possibilidades são de que algum covarde tenha ido atrás do bebê primeiro e matado os seguranças ou a própria galera do bebê ter dado sumiços nos seguranças por se tratarem de espiões mas o fato é que para se entender realmente o que aconteceu lá ele especula que a chave é a palavrinha que está circulando nas redes de emergência que é besta Nem bom, o raciocínio dele está no caminho certo e ele começa a pensar não só ele como muitos príncipes estão ou já tiveram o contato com pelo menos a frase besta Nem estão rumo ao caminho do Nem depois passamos a página e temos um perfeito uma perfeita planta muito bem desenhada adorei a perspectiva do vagão do navio dessa ala principal dos príncipes e daí temos a Camila perguntando ao pai dela achei bem bonitinha bem trabalhada os traços da Camila Camila vai falar com o pai dela porque ela ainda tem dúvidas sobre a interpretação da palavra sobreviver na disputa entre os príncipes na cerimônia de sucessão e acredita que desistir não pode ser categorizado encaixado nesse termo não Camila acredita que o certo seria o rei não aceitar nada além de morte biológica para a eliminação de um príncipe nessa disputa e o rei explica a Camila a mesma coisa que ele explicou ao terceiro príncipe o único sobrevivente do confronto da disputa de sucessão será aquele que irá herdar o trono porém a maneira que você interpreta isso também fará parte da competição de sucessão e nesse momento chega o Benjamin assim em presença já chegando nessa conversa e dizendo que é inútil se preocupar com isso e que a Camila não deveria forçar suas definições nas outras pessoas só que a Camila responde a ele com muita vulgaridade ela diz que as pessoas desse mundo tem que agir exatamente como a Camila acha que eles devem agir ela é muito presunçosa ela é muito podemos dizer que diretamente ingênua as pessoas tem que agir como ela imagina que as pessoas devem agir e dentro desse mesmo contexto os príncipes todos deveriam morrer para tornar a Camila a rainha os príncipes deveriam pensar Camila tem que ser a rainha então eu tenho que morrer isso é o certo para ela será que essa linha de raciocínio vai influenciar como a besta nem dela irá se comportar nesse arco? ela induzir seu achismo às pessoas? bom, uma vez dito isso o Benjamin já fica bastante puto e Camila sai com certa arrogância e ao mesmo tempo com aquela pitada aquela aparição da besta nem dela se definindo provavelmente refletindo esse grau de pensamento e o Benjamin super putaço diz desculpe pai fica com vergonha alheia de Camila pela maneira simplista que ela pensa não poderá ser rainha nunca e ao dever do Benjamin proteger a grande árvore o grande galho de Caquinho e nisso o Benjamin sai fumaçando sai muito puto muito irado já vai se rasgando assim já com a intenção matar, matar vou matar todos eles agora e ele sai se rasgando com nem ativando aquela jamantona andando pelos corredores já no estilo e antes mesmo de cometer qualquer ator atrocênico você nem sabe se a palavra existe ele pede para chamarem o quarto príncipe para trazerem o quarto príncipe até lá e ele diz que o segurança pode fazer tudo menos matá-lo porque o próprio Benjamin quer matá-lo e também convoca o líder da segurança lá dele o líder das tropas não me lembro o posto do cara balsâmico imediatamente e uma vez esse balsâmico chegando ele começa a conversar com o Benjamin que embora o putácio se demonstra racional na conversa e mesmo o Benjamin sabendo nem que eu já apostava desde que ele enforcou o leão na sua primeira apareção que ele tenha nem o Benjamin não consegue ver as bestas então com essa pequena informação pode-se chegar à conclusão que as bestas nem seguem regras seguem muitas condições uma delas provavelmente é que os príncipes da batalha de sucessão não podem ver as bestas nem e ele diz para o Benjamin se acalmar cessar essa matança por simples duas condições uma ele não pode ver as bestas nem ou seja, não pode defender caso venha a ser atacado por uma e a outra uma vez que as palavras mágicas besta nem saiu na transmissão de emergência todos os príncipes agora estão em alerta estão perguntando mais sobre o assunto já estão cientes o que tira a vantagem deles até mesmo do elemento surpresa e o balsâmico fica lá na sua mente dizendo ao leitor que embora muitas vezes é puto muitas vezes precipitado o Benjamin ele se demonstra racional e a capacidade de escolher a melhor decisão possível isso torna o perfeito para ser rei de Caquinho e ele invoca as tropas e ordena que seu exército se divida enviando-os como segurança para os príncipes que perderam segurança para fortalecer os príncipes tecnicamente uma guerra fria enquanto ele enfia espiões na galera só que não é só isso ele diz às tropas que qualquer ato em legítima defesa ele está dando a permissão para o mesmo matar o agressor pela desculpa de estar se defendendo de estar protegendo a própria vida e antes de tudo acabar ele pergunta se balsâmico consegue ver a besta nem dele e o balsâmico diz que sim ele consegue ver e é digna de um rei isso já é uma pista para o leitor de que se balsâmico consegue ver significa que ele também é um usuário nem que ele tem uma técnica e que ela pode ser demonstrada a qualquer momento ou utilizada dentro dessa batalha e também mostramos um pequeno pedaço de os outros príncipes onde dá para ver que o quarto príncipe já começou seu treinamento com aura sua meditação de aura voltamos a plataforma do curá porque a gente está conversando com o Bills e companhia eles ficam lá conversando batendo papo raciocinando sobre que técnica usar como atuar dali para frente quando eles recebem no interfone a chegada do novo segurança barra espião e alguém vai atender lá a porta só que daí enquanto eles conversam eles se deparam com uma certa situação com choque porque quando a porta é aberta e o novo segurança vem aquele que abriu a porta melhor a mulher aquela que abriu a porta estava morta o cara estava por trás dela e soltando desculpas umas balelas dizendo ela veio com uma faca para me matar ela tem um cartucho de veneno eu só me defendi e o Kurapka olha para essa pessoa sinistra com intenções maliciosas e define não nos enviaram espião enviaram um assassino esse cara é um assassino é muito psicopata e na figura na última figura a gente pode ver que a própria mulher está com a mão na faca enfiada no seu próprio coração será que isso é alguma habilidade de manipulação será que é algum truque aí que fez ela mesma se matar será que é uma técnica desse assassino será que ele sabe nem se ele não souber nem ele vai apanhar não vai saber nem de onde veio porque o Kurapka vai linchar ele vai ser uma ou duas páginas de porrada do Kurapka nele se esse cara não tiver nem se esse cara não tiver nem vai ser algumas páginas extras mas a luta será muito desproporcional porque o Kurapka vai contornar a situação desse cara muito rapidamente pois é isso galera essa caixinha de surpresa que é o Hunter x Hunter você não sabe para onde a história vai que direção vai pegar mas está incrível acompanhar semanalmente essa obra eu vou trabalhar no próximo review do 364 assim que chegar vou postar em dia e vou construir muitas coisas além de vídeos e teorias aqui então ajuda o canal dá o like se inscreve se não for inscrito e fica de olho aqui porque sai coisa nova um abraço a todos vocês e valeu e valeu e valeu e valeu Legenda Adriana Zanotto